Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, é com alegria que tomamos parte juntos neste tempo de paz, bênçãos, comunhão e edificação espiritual, tem início o culto do Senhor e é no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus que nos lançamos a Ele, desfrutando desde já de um momento de introspecção, de preparação, de enlevo espiritual no qual somos conduzidos pela arte do nosso querido irmão músico, pianista, especialmente convidado Daniel Seixas, ouçamos. Amém. 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 Em espírito de adoração e louvor a Deus, nos dirigimos ao Senhor em oração. Convido você a fechar os seus olhos, abaixar a cabeça, a elevarmos juntos os corações ao alto. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, como é bom sabermos que tudo isto, este tempo, esta ocasião nos é dado pelas Tuas mãos divinas em graça e amor como expressão da Tua vontade boa e benevolente para conosco o povo que é Teu e que se chama pelo Teu nome acolhemos com gratidão Teu presente sobre modo precioso e tributamos-Te em resposta toda a adoração e todo o louvor que Te são devidos e que tão somente a Ti temos dedicado pois Te confessamos, Senhor, como Deus único e verdadeiro como Deus das nossas vidas, o Deus de nossa salvação em quem temos crido, em quem depositamos nossa esperança aquele de quem esperamos sem jamais nos vermos frustrados pois Tu que és fiel acolhe, Senhor, as intenções deste povo que é Teu pois tudo o que a Ti ensejamos nesta hora fazemos no nome santo de Jesus Cristo Teu Filho amado e unigênito Senhor e Salvador nosso Amém Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16 O Livro dos Salmos fica lá no Antigo Testamento onde você abrirá no de número 16 onde procederemos com a leitura de todo ele Salmo de número 16 é o Salmo do dia indicado para este domingo Diz assim a palavra do Senhor Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio Diga ao Senhor Tu és o meu Senhor Outro bem não possuo, senão a Ti somente Quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o Seu nome O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice Tu és o arrimo da minha sorte Caem minhas divisas em lugares a menos É muito linda a minha herança Bendigo o Senhor que me aconselha Pois até durante a noite o meu coração me ensina O Senhor tenho sempre a minha presença Estando Ele à minha direita, não serei abalado Alegre-se, pois, o meu coração E o meu espírito exulta Até o meu corpo repousará seguro Pois não deixarás a minha alma na morte Nem permitirás que o Teu santo veja a corrupção Tu me farás ver os caminhos da vida Na Tua presença a plenitude de alegria Na Tua destra, delícias perpetuamente Bendito seja o Senhor por Sua palavra O Salmo que acabamos de ler nos diz que o Senhor não deixará a nossa alma na morte A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte Somos pecadores, não temos dúvida alguma a respeito disso E é maravilhoso saber que o nosso Deus Providenciou para nós Algo que transforma a nossa condição De condenados Para salvos Justificados Por isso que quando pecamos Nosso coração se entristece E clamamos a Deus Por perdão É o que faremos agora Te convido A curvar a sua cabeça A fechar os seus olhos Se você puder, onde está Ajoelhar-se Ajoelhe-se Ore ao Senhor E clame Por perdão Neste momento Senhor Nós nos volvemos a Ti Pois sabemos que somos pecadores Queremos, Pai, fazer a Tua vontade Mas as nossas fragilidades E o pecado que habita em nós Tantas vezes, Senhor Deus Nos impedem Mas não é esse o desejo do nosso coração Queremos, Senhor Deus Andar em conformidade com o que Tu queres Por isso Te suplicamos Tende piedade de nós Continua, Senhor Deus A nos olhar Com um olhar de bondade e amor Que a Tua graça venha sobre nós E que outra vez Sejamos perdoados Ajuda-nos, Senhor Nas nossas fraquezas e limitações Sabemos que o Senhor Não despreza Aqueles que Te buscam E mesmo diante Da nossa triste confissão O Senhor dá ouvidos A nossa súplica Te agradecemos, Senhor Pelo perdão E ainda Te suplicamos Abençoa os Teus filhos Dá-nos força Continua, Senhor Deus A nos auxiliar em nossa jornada Que possamos vencer As dificuldades Sabedores De que é o Senhor Que nos sustenta Guarda E protege Te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Senhor Do seu canto Em oração Senhor Senhor, Senhor Como arquífico é Teu nome No mundo inteiro Senhor, Senhor Como arquífico é Teu nome No mundo inteiro Senhor, Senhor Louvamos-te Senhor, teu nome grande é Percebido a paz E a paz De Deus Senhor Poderoso Senhor, Senhor Como arquífico é Teu nome No mundo inteiro Senhor, Senhor Como arquífico é Teu nome No mundo inteiro Senhor 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 Teu nome grande é Percebido a paz Morte de Deus Senhor Poderoso 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 PRESIDENT Ou Poderoso Poderoso Kríncipe da paz No inteiro, Senhor, louvamos-te, Senhor, meu nome grande é, Deus em vida, paz, amor de Deus, Senhor, amor e rosto. Amém, 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 amém. Participar do sustento da casa do Senhor como instrumento das mãos divinas para tal é um grande privilégio dos membros da igreja, mas do qual você pode usufruir também. Afinal, uma vez que abrimos os nossos corações para o acolhimento da graça divina, e ela vem e opera dentro em nós tudo aquilo que é da vontade do Senhor, nos sentimos compelidos a nos envolvermos. Afinal, somos a igreja e não meros frequentadores dela. Na liturgia do culto, temos um ensejo para afirmarmos o nosso compromisso com a causa do reino de Deus. E você não deve se privar deste momento tão abençoado e tão abençoador na vida de todos nós. Para participar do ato do ofertório, mesmo estando em casa, basta que você recrute os meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e, por meio deles, faz a sua transferência, faz o seu pix, tudo de forma prática e segura. Tenho por certo que não há ninguém que não tenha o que ofertar, pois Deus tem sido generoso conosco. Portanto, participe na medida do que Deus lhe permitir e seja uma bênção na vida da sua igreja. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que, com o seu poder, consagre os recursos que, ora, entregamos à Casa do Tesouro. Senhor Deus, é uma alegria desfrutarmos deste privilégio que é nos fazermos partícipes de uma obra que é Tua e na qual não careces de nós. No entanto, nos permites atuar. Por Tua graça, generosidade e amor, é que fazes assim. E nós folgamos em sermos desta feita instrumento das Tuas mãos para o cumprimento da Tua vontade. Ah, Senhor, serve-te destes recursos e aplica-os consoante o Teu querer, para que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, siga-se cumprindo aqui nesta comunidade de fé e aonde a dirigires no mover do Teu Espírito. Abençoa cada irmão que, nesta hora, de maneira voluntária, se empenha em servir-te com aquilo de que dispõe. Que estes vejam em seus lares o agir providente do Deus que nos assegura não apenas o pão de cada dia, mas toda a sorte de bênçãos em quantidade tal que sequer podemos contá-las. Que jamais nos faltem, Senhor, olhos espirituais para discernirmos a Tua ação poderosa no nosso viver. Que jamais nos falte um coração agradecido e voluntarioso para que nos dediquemos com ardor à causa do Teu reino, em todo o tempo, como cumpre a nós. Essa é a nossa petição. Esta é a oração que te entregamos. E nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado e unigênito, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde leremos dos versículos 41 a 44. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 a 44. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Uma das bênçãos que Deus nos dá é podermos participar do seu reino através da igreja. É maravilhoso mesmo, não somente conviver com pessoas que professam a mesma fé que nós, mas saber que aqui nós podemos desenvolver os dons que Deus nos dá. Mas frequentemente vem na nossa mente uma vozinha que diz assim, Ah, mas o Lando faz isso melhor do que você. Beltrano tem mais capacidades. Então, é claro que cada um tem as suas capacidades, e cada um é melhor numa coisa e outros em outras. Mas a verdade é que a igreja é bem democrática. Há lugar para todos trabalhar. E quando a gente fica evitando se envolver, porque de alguma forma acha que nós não temos lugar para trabalhar na igreja, nós estamos equivocados. Porque a realidade é que todos nós fomos chamados ao serviço na casa do Senhor. Cada um exercendo o seu papel, cada um podendo trabalhar na área que Deus lhe colocar, mas todos tendo participação no reino de Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido. Fala de Jesus ensinando os seus discípulos. Ele está em Jerusalém e o caminho de Jerusalém já é para a cruz. É assim que Marcos pensa seu evangelho. Jesus vai para Jerusalém e lá ele está caminhando sempre para a cruz, onde ali ele declarará que está consumado. Mas ele permanece ensinando os seus discípulos. E aqui nós vemos uma cena onde Jesus está no templo, no local das ofertas, e ele começa a observar as pessoas que estão ali levando os seus dízimos e ofertas. E o texto diz, ó, sentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. É natural. É natural. Desde sempre, no mundo, há pessoas que têm mais posses e outras que têm menos posses. Não é exatamente isso que Jesus está querendo focar. Ele está observando a atitude das pessoas. Dessas pessoas, umas dão muitas ofertas, possuem valores e conseguem doar muito mais. Mas olha onde recai a observação, os olhos de Jesus. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. O quadrante era uma moeda romana, que se nós fôssemos nos colocar nos dias de hoje, equivaleria a ir a mais ou menos dois centavos, por aí. Nós já sabemos, hoje não é valor algum. Você sabe que talvez não consiga comprar uma balinha sequer com essa quantia. E o texto segue. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ora, nós estamos aqui diante de uma viúva. E você já deve saber. A viúva é uma das figuras mais frágeis. Ela é completamente dependente. Ela precisa de alguém que lhe dê o sustento. Quando seu marido morre, ela fica vivendo com a família do marido e talvez nem seja muito bem tratada. Normalmente, lhes dão as atividades mais subalternas para que ela cumpra e assim receba o mínimo para a sobrevivência. Mas esta mulher, Jesus está dizendo que ela ofertou muito mais, mesmo levando duas moedinhas que não simbolizavam valor monetário. Mas veja só como se encerra o texto que lemos. Aí está a diferenciação. Aí está o motivo pelo qual Jesus chama a atenção dos seus discípulos e aproveita esse episódio para lhes ensinar. Veja que coisa interessante. Uma mulher pobre, cheia de dificuldades. Nós não sabemos quais eram os seus problemas, mas certamente ela enfrentava muitas dificuldades. Afinal de contas, só possuía duas moedas de pouco valor. Mas isso não a impede de participar do reino de Deus. Isso não a impede de se envolver. Isso não a impede de dar tudo o que tem ao Senhor. Isso deve nos chamar a atenção. Isso deve nos fazer refletir. É sobre isso que nós pensaremos nesta manhã. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo. Veja bem. Nós, dentro da nossa pequenez, nas nossas limitações, às vezes não queremos nos envolver muito com o reino do Senhor, não queremos nos colocar à disposição do trabalho, porque nós julgamos que não temos valor, que talvez nem mesmo Jesus nos observe, que aquilo que a gente tem para contribuir talvez passe despercebido ou talvez não faça nenhuma diferença. Primeira coisa que você precisa parar de pensar é isso. Olha o que nós estamos vendo. A descrição da cena Jesus está no tempo onde as pessoas entregam as suas ofertas. O texto começou dizendo que ali muitos ricos entregavam grandes quantias. E talvez, se fosse eu ou você, nós nos ocuparíamos de percebê-los, de olhá-los. Olha como fulano ofertou demais. Nossa, olha esse que está vindo aí, como ele está trazendo. Olha quanto dízimo ele dá. Jesus fala deles de passagem. Ele para para observar a viúva que entrega apenas tuas moedinhas. Essa é a nossa primeira lição. Deus está nos olhando. Jesus está nos observando. Ele sempre nos valoriza. Ele está vendo a mim e a você. E tudo aquilo que nós fazemos para ele, tudo aquilo que nós nos envolvemos com o seu reino, tudo aquilo que nós damos à sua igreja, ele está observando. Ele valoriza. E às vezes nós achamos que não. Nós nos preocupamos mais com os olhares das pessoas. Nós nos preocupamos com que o irmão, a irmã, o pastor, o presbítero, o diácono estão vendo de nós. Quando, na realidade, nós precisamos é saber que Jesus nos vê. E nos vê e nos valoriza. E para ele, o que fazemos tem valor. Tem valor. E aí, isso nos leva a uma segunda reflexão. Nós vimos que ela dá apenas duas moedas. Essas duas moedas equivalem a muito pouco valor. Mas Jesus já estava observando. E valorizou a sua atitude, que é o que nós vemos no texto. Mas eram apenas duas moedas. Às vezes nós pensamos assim. O que temos é muito pouco. O que eu posso dar é muito pouco. O que eu posso contribuir é muito pouco. Então não faz diferença. Então não vou nem dar. Não vou nem participar. Ah, eu não vou me envolver porque eu não tenho tanta capacidade. Então alguém vai fazer melhor do que eu. Olha só. Outro equívoco. Todos nós devemos participar do reino. Todos nós devemos nos envolver com a igreja. Todos nós devemos nos doar. É claro que aqui o exemplo é financeiro, monetário. E claro que isso também tem valor. E tem o seu lugar. Você deve se envolver nesta parte também. Não importa o que você pode contribuir. Mas nós estamos extrapolando isso. Nós estamos indo além. Você pode dar o seu tempo. Todas as suas capacidades. Tudo aquilo que você de repente olha para si e fala. Poxa, mas não vai importar. Não vai interessar. Não vai fazer. Olha só. Faz diferença sim. Tudo aquilo que você faz de coração. Para a glória do Senhor. Para a expansão do seu reino. Tem valor e faz diferença. A igreja é feita disso. De trabalho voluntário. De pessoas que se envolvem. Que abrem mão do seu tempo. Que abrem mão de outras coisas. Para poder glorificar o nome do Senhor. Através daquilo que tem. Pode ser pouco. Mas você sabe. O pouco com Deus é muito. Imagine. Você deve se lembrar daquela passagem. Da multiplicação dos pães e peixes. Diante daquela multidão imensa. Veja bem. Cinco pães e dois peixes. Não faria nenhuma diferença. A pessoa que doou poderia ter falado. Ah, não vou doar não. Porque cinco pães e dois peixes para toda essa gente. É melhor que eu fique com isso. Não. Mas ela contribuiu. Mesmo diante daquela multidão. Talvez pensando que seria irrisório. Mas fez toda a diferença. E abençoou muitas vidas. A sua contribuição é importante. A sua participação é importante. Aquilo que você faz para o reino de Deus. Faz diferença e abençoa muitas vidas. Então não olhe para si imaginando-se sem valor algum. Sem nada com que possa contribuir para o reino. Você tem sim. Você tem valor. Deus te valoriza. E te colocou na igreja para que você desenvolva os dons que ele mesmo te deu. E ainda nós podemos trazer uma terceira reflexão. Jesus encerra dizendo que aquela mulher ofertou muito mais do que todos aqueles. Mesmo que se a gente fazendo uma conta fria de valores, não significasse muita coisa. Mas veja só o que Jesus diz. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento. Ela demonstra aqui amor à causa do Senhor. Ela demonstra aqui confiança em Deus. Entregar todo o seu sustento para aquele dia é saber que no outro dia Deus irá providenciar o sustento para ela. Você deve se lembrar do Maná. Quando Deus enviou o Maná para o povo, era necessário tirar apenas a quantidade para um único dia. O povo deveria confiar que no outro dia Deus enviaria o Maná novamente. Que não adiantava pegar mais. Pegar para dois dias. Porque senão, essa quantidade iria se estragar. Deveria confiar no Senhor e seguir aquilo que ele estava dizendo. E assim, Deus sustentou o seu povo. É assim que nós devemos agir também. Nós devemos nos entregar a Deus, de corpo e alma, sem reservas. Dedicar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos. Fazer pelo Senhor tudo aquilo que nos chega à mão. Porque Ele nos dá o privilégio de servi-lo. Se fôssemos olhar capacidade, se Deus fosse fazer essa diferenciação, talvez nem eu nem você tivéssemos lugar em seu reino. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pega o pouco que temos e transforma em muito. E muitas pessoas são abençoadas por isso. Então você deve se doar ao Senhor. Dar o que você tem. Aproveitar que você tem esse privilégio de se envolver com o reino. Deus lhe colocou na igreja presbiteriana de Copacabana, uma igreja mais que centenária, para servi-lo, para abençoar vidas através da sua fé, da sua contribuição e do seu trabalho. Não pense que você não tem valor. Não pense que o que você faz não acrescenta ou não faz diferença. Se doe de corpo e alma. Afinal de contas, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio poder estar neste lugar, abençoando vidas através da pregação e promoção do evangelho. Saiba, você tem valor. Jesus está te observando. Se doe, se doe plenamente a Deus. Chegamos a um tempo de comunicações, trazendo notícias a você acerca da dinâmica das nossas atividades. Quero salientar que está chegando um dia muito aguardado por todos nós. E somos alvo das bênçãos divinas continuamente. E desejamos ocasião para agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. É vindo o Dia Nacional de Ação de Graças. Quinta-feira, dia 28 de novembro, às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui no santuário, de forma presencial. Toda a família da fé, com o conselho presente, os oficiais diáconos, o coro, a ideia morais, toda a nossa comunidade reunida para cultuar a Deus e para dirigir-lhe suas expressões de gratidão. Nesse dia, não fazemos petição alguma, senão tão somente esta, que Deus acolha as nossas intenções como ofertas de louvor. Aliás, nesse dia, segundo a nossa tradição, trazemos ao Senhor ofertas em gêneros alimentícios não perecíveis. É desta forma concreta que vamos agradecer a Deus pelo que tem feito em nosso favor, realizando algo em favor dos seus pequeninos. Sim, como Deus nos ordenou que o amássemos, exerceremos o amor ao próximo. E todos os alimentos que forem trazidos serão recolhidos e entregues a instituições beneficentes apoiadas pela nossa igreja. Você pode trazer arroz, macarrão, óleo, azeite, açúcar, sal, farinha, milho, o que Deus colocar no seu coração e na quantidade que ele lhe permitir. Em anos anteriores, já chegamos a alcançar a marca de duas toneladas de alimentos. Quantos será que alcançaremos desta vez? Venha participar. Dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, aqui no Santuário, Rua Barata Ribeiro, 335 Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Nós estaremos aqui e nós esperamos por você. E nossa igreja está em campanha para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado que irão substituir aqueles que operam no nosso santuário. Máquinas muito antigas, com mais de 25 anos, com uma tecnologia que já se tornou obsoleta, com um desempenho aquém do esperado e com um alto consumo de energia e elevado custo de manutenção. Vamos substituí-los por aparelhos modernos, com uma tecnologia atual que otimiza os resultados, oferece mais conforto ao nosso público e promete uma redução dos custos com energia elétrica da ordem de 70%. Para cada máquina, estamos estabelecendo a meta de 20 mil reais. Este valor nos permitirá não apenas adquirir os equipamentos necessários, mas também arcar com a despesa da sua instalação. E até o momento, a nossa arrecadação nesse sentido já ultrapassa a marca de 25 mil reais. O primeiro aparelho, portanto, já está garantido. Temos em vista a substituição de cinco deles. Portanto, a nossa campanha continua. E para participar, você encaminha a sua oferta através da transferência eletrônica, do Pix, ou mesmo do depósito, fazendo uso do dígito identificador 0,9 centavos. Explico. Se você vai fazer uma oferta da ordem de 2 mil reais, porque Deus permitiu e colocou esse valor no seu coração, você vai colocar 2 mil vírgula 0,9 centavos. Pastor, serão 200 reais dessa vez. Então, você vai colocar 200 vírgula 0,9 centavos. Pastor, acho que eu só consigo chegar a 20 reais. Não tem problema. O importante é participar. Você vai colocar 20 vírgula 0,9 centavos. Os 0,09 centavos são o indicativo que a nossa tesouraria precisa para reconhecer que aquele valor está votado à campanha do ar-condicionado. E essa finalidade será respeitada. Envolva-se, participe e seja um instrumento de bênçãos para a vida da sua comunidade de fé, assim como ela tem sido uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. E a nossa cidade do Rio de Janeiro está sediando o G20, como tem sido largamente noticiado em toda a mídia e também através de cartazes espalhados por todos os cantos aqui no Rio de Janeiro. Esta programação impacta e muito a dinâmica da nossa cidade, no que tange à sua mobilidade e mesmo a questões de segurança. Por isso, estaremos operando em horário especial ao longo desse período. Hoje, domingo, dia 17 de novembro, nossas atividades ocorrem normalmente, com o culto matutino às 10h30, a escola bíblica dominical às 9h30, os ensaios do coro e conjunto musical e o culto vespertino também. Tudo inalterado. No entanto, fique atento. Nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, e nesta terça-feira, dia 19 de novembro, não teremos atividades presenciais nem tampouco expediente da Secretaria. O mesmo ocorre no dia 20 de novembro, quarta-feira, feriado, quando, excepcionalmente, não teremos também o encontro de paz e a reunião do Grupo Al-Anon. Nossas atividades retornarão ao normal na quinta-feira, dia 21 de novembro, com o expediente o dia inteiro e o tradicionalíssimo encontro de Socorro Divino, às 3h da tarde. Fique ligado para não se confundir e, na quinta-feira, podendo, vem estar conosco, porque vai ser uma alegria nos reencontrarmos aqui. Vamos fechar os nossos olhos e orar juntos a oração que o Nosso Senhor nos deixou, a prece do Pai Nosso. Falemos com Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.